Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a apresentar assuntos fundamentais para o desenvolvimento de um projeto de interiores. Então nessa aula nós vamos falar sobre materiais para revestimento de piso, parede e teto. Porém esse é um assunto que não se esgota nunca, pois sempre vai existir algo novo sendo lançado. Por isso é preciso estar sempre pesquisando. A cada novo projeto, uma nova pesquisa. Lembre-se também que os móveis são assunto de uma disciplina específica, por isso nós não vamos falar sobre materiais para móveis. Vamos lá! Costumamos chamar de pastilhas os revestimentos formados por pequenos pedaços de algum material que juntos formam uma placa de tamanho maior. As mais comuns são as pastilhas de vidro, que podem ser encontradas em diversos tamanhos. Mas há também as pastilhas de cerâmica, de porcelana, de madeira, de bambu, de casca de coco, de aço inox, mármore e outros materiais. Vamos ver alguns exemplos. A venda das pastilhas é feita por metro quadrado para alguns modelos e por placa em outros modelos. Além das pastilhas, verifique a necessidade de algum material complementar, como argamassa, ácido para limpeza, etc., pois a fixação varia conforme o material do qual a pastilha é feita. Lojas especializadas nesses materiais podem recomendar mão de obra para instalação, pois nem todo pedreiro sabe assentar pastilhas corretamente. Cerâmica é o nome que se dá, geralmente, a todos os objetos produzidos com argila cozida. Assim, vasos sanitários, pisos, azulejos, porcelanatos, tijolos e lajotas poderiam ser chamados de cerâmicas, pois a sua fabricação utiliza o mesmo princípio básico. Porém, as diferenças entre esses produtos são grandes e ocorrem por causa de diferentes composições de matéria-prima e, consequentemente, diferenças nos processos produtivos. Vamos ver exemplos. As novidades do mercado estão relacionadas à espessura das peças, facilitando o assentamento em pisos e paredes já revestidos. Outra novidade são os padrões e texturas em alta definição e com efeitos 3D, que simulam materiais totalmente distintos, como madeira e fibras naturais. Os revestimentos cerâmicos mais comuns são chamados de piso, para revestir o chão, e azulejo, para revestir as paredes. Trata-se de peças cerâmicas que possuem uma das faces vidradas por conta do esmalte, que torna a peça impermeável e brilhante. Com relevo ou liso, esses revestimentos têm baixo custo e são utilizados em grande quantidade. Porcelanato Porcelanato é um revestimento cerâmico caracterizado pelo seu modo de produção, pois o material é prensado com absorção de água menor ou igual a 0,5%. É um material muito comum hoje, com preço bastante acessível, e com resistência ao desgaste superior aos revestimentos cerâmicos comuns, por sua elevada dureza superficial. Além de maior resistência a ataques químicos e a manchas. Por essas vantagens, o porcelanato tem sido largamente utilizado em projetos de interiores, em todos os ambientes da casa. Existem basicamente dois tipos, o porcelanato técnico ou natural, e o porcelanato esmaltado. Vamos ver como ele se apresenta. Porcelanato técnico ou natural é a categoria com menos etapas produtivas. Bastante resistente a produtos químicos e ao desgaste, não possui brilho e pode ser aplicado em locais com grande circulação de pessoas, como espaços públicos, comerciais e residenciais. A porosidade da peça, mesmo sendo muito pequena, pode permitir o aparecimento de manchas. Porcelanato esmaltado, como o próprio nome sugere, possui acabamento superficial em esmalte. Sua superfície pode ser lisa, acetinada ou brilhante, com relevo e rústica, oferecendo diversas possibilidades de uso em diferentes áreas. Outra vantagem desse material é sua facilidade de manutenção. O esmalte isola a porosidade da peça, reduzindo a possibilidade de manchas. A madeira é um dos materiais mais utilizados em design de interiores e que proporciona um excelente conforto térmico. A utilização mais comum é para a fabricação de móveis, mas seu uso como revestimento também é muito difundido, tanto sob a forma natural como sob a forma de chapas industrializadas. Vamos ver exemplos. Como piso, a madeira pode ser usada em diversos formatos. Tábuas, lâminas, parquês, etc. As tábuas de madeira maciça estão sendo cada vez menos utilizadas, pois sua manutenção requer tempo e dedicação. As ceras e vernizes não impedem os riscos e a instalação é bem demorada. Já os carpetes de madeira são opções mais baratas, pois se constituem de uma base de compensado ou HDF, revestido por lâmina de madeira. Normalmente, as indústrias já fornecem esse piso com o verniz ou a resina de acabamento. Contudo, o cuidado com relação aos riscos permanece o mesmo. A busca pela praticidade tem feito com que muitas pessoas optem pelos pisos laminados. Seu revestimento imita diversas espécies de madeira, com a vantagem da resistência aos riscos e a facilidade de manutenção. Como revestimento de parede, a madeira pode aparecer sob a forma de painel ou de lambri. A diferença principal está no tamanho do revestimento. O painel ocupa a altura total da parede, pode ter acabamento liso ou com frisos, e geralmente é oco, permitindo a passagem de capos por trás dele. O lambri, por outro lado, reveste a parede até uma altura determinada, que varia entre a metade até 3 quartos, mais ou menos. Outro diferencial é o acabamento, normalmente com frisos. E também não é oco, sendo fixado na parede por parafusos ou cola. A madeira para o revestimento de paredes pode ser encontrada maciça, em lâminas ou processada, como compensado, MDF e aglomerado. O gesso é um dos materiais mais importantes para o designer de interiores. Basicamente, o gesso pode ser utilizado de duas formas no projeto, fundido ou acartonado. O principal uso é para projetos de fogos que permitem geometrias diversas, de acordo com a criatividade do projetista, além de facilitar o projeto de iluminação. Nós vamos aprender a fazer o projeto de fogos de gesso no módulo de iluminação dessa disciplina. A parte mais importante de qualquer trabalho de gesso é a mão de obra. O trabalho é artesanal, e a qualidade depende muito de quem está executando o serviço. Portanto, procure indicações de profissionais qualificados para executar os serviços em gesso fundido ou em drywall. Agora veja as possibilidades de uso desse material. O gesso fundido é o tradicional, no qual o pó de gesso é misturado com água para formar a massa, que pode ser modelada em qualquer formato. O formato mais utilizado são as placas de gesso, utilizadas para fazer fogos. Além das placas, pode-se fundir sancas e molduras para as finalidades mais diversas e com diferentes desenhos. O gesso acartonado, por outro lado, é mais utilizado para a construção de paredes, apesar de poder ser utilizado também como fogo. Trata-se de uma placa composta por um sanduíche de duas folhas de papel cartão com uma camada de gesso entre elas. Essas placas são fixadas numa estrutura de perfis metálicos, fazendo o fechamento da parede. Esse sistema também é conhecido como drywall. Como a parede é oca, pode-se passar mangueiras para tubulação elétrica e hidráulica por dentro delas, além de ser possível inserir materiais isolantes que aumentem o conforto térmico e acústico do ambiente. O drywall também pode ser utilizado para fogos, porém não permite a mesma variedade de formas. Polímeros são os materiais conhecidos como plásticos, utilizados em diversos tipos de revestimentos para piso, parede e teto. Veremos alguns dos mais conhecidos. O forro de PVC tem sido utilizado em substituição ao forro de madeira, pois sua instalação é semelhante, porém não requer manutenção como uma pintura. Pode ser encontrado em várias cores e seu custo é mais acessível que o gesso. Os pisos vinílicos podem ser encontrados na forma de placas, mantas ou réguas, com diferentes espessuras. A instalação é feita sobre o contrapiso nivelado e o material requer a aplicação de ceras para manutenção do brilho. Existe uma grande variedade de cores lisas e estampas, além de imitação de madeiras e pedras. Os revestimentos 3D são placas em polistireno coladas sobre uma superfície lisa com cola de contato ou autoadesivas. O revestimento pode ficar na cor original, branco, ou pode ser pintado com esmalte sintético à base de água. Porém, a pintura deve ser feita com pistola, não pode usar rolo ou pincel. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também.